Olá, você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender regência verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Regência verbal ocorre quando o termo regente é um verbo. O termo regente é aquele que rege, que subordina um outro termo, no caso o termo regido, que lhe serve de complemento. O termo regido, por sua vez, é o que serve de complemento para o termo regente. Regência verbal tem tudo a ver com transitividade verbal. Sabe aquela parte que estudamos sobre verbo transitivo direto, indireto, predicação verbal? Então, isso é tudo relacionado e vale a pena estudar esses demais temas para complementar seus estudos. Alguns verbos aceitam mais de uma regência sem alteração de sentido. Vejamos o verbo cumprir. Cumpriremos o nosso dever. Cumpriremos com o nosso dever. Em ambos os casos, o sentido é o mesmo. Na segunda frase, utilizamos a preposição com e, de qualquer maneira, transmitimos a mesma ideia. Por outro lado, alguns verbos, apesar de aceitarem mais de uma regência, apresentam uma mudança de significado. Vejamos o verbo aspirar. Aspirei o aroma das flores. Nesse caso, aspirar indica que eu inalei, absorvi o aroma das flores. Aspirei ao cargo na empresa. Nessa frase, aspirar tem o sentido de desejar, pretender. Eu pretendo ter aquele cargo. Eu desejo aquele cargo. Uma mudança total de sentido. No primeiro caso, aspirar é um verbo transitivo direto. Aspirei o quê? O aroma das flores. Na segunda frase, é transitivo indireto e vem acompanhado de preposição. Aspirei a quê? Ao cargo na empresa. Vamos ver exemplos de como se dá a regência de alguns verbos. O verbo agradar, quando tem o sentido de satisfazer, contentar, é complementado com o objeto indireto. Quando o sujeito for nome de uma coisa, uma coisa agrada a alguém. Exemplo, com certeza seu cardápio irá agradar a todos. Cardápio é uma coisa, é um objeto. Logo, irá agradar a. Pode ser usado com objeto indireto, quando o sujeito for uma pessoa. Uma pessoa agrada a alguém. Exemplo, agradar um crioulo hoje em dia é como agradar um rei. Analisando essa frase, quem é que pode agradar um crioulo? É uma pessoa. Se o sujeito que agrada é uma pessoa, ele agrada a alguém. Faço a pergunta, agradar quem? Um crioulo. No primeiro exemplo, eu pergunto, seu cardápio irá agradar a quem? Cardápio é uma coisa. O seu complemento é objeto indireto. No segundo exemplo, o sujeito é uma pessoa, que acha que é difícil agradar um crioulo. Se é pessoa, o complemento é objeto direto. O verbo ajudar tem como complemento um objeto direto. Ajudar quem? Quem ajuda, ajuda alguém. Exemplo, Antônio ajudava o pai na roça. Antônio ajudava quem? O pai na roça. O verbo assistir traz dois significados. No sentido de prestar assistência, auxiliar, ele é transitivo direto. Exemplo, o médico assiste o doente. O médico assiste quem? O doente. Objeto direto. Verbo assistir com função de transitivo direto. No sentido de presenciar, de ver, é transitivo indireto. Exemplo, vamos assistir a novela juntas? Vamos assistir ao filme? Eles foram assistir ao jogo. Então, no sentido de presenciar, de ver, pede preposição. Sendo transitivo indireto. O verbo chegar, quando usado na linguagem culta, vem acompanhado da preposição a. Exemplo, chegamos a São Paulo pela manhã. Na linguagem coloquial, usa-se mais frequentemente chegar em. Exemplo, chegamos em São Paulo pela manhã. O verbo namorar. Quem namora, namora alguém. E não namora com alguém. Vejamos o exemplo. João namora a Letícia. O verbo pagar, traz duas situações. Quando o sujeito paga alguma coisa, é transitivo direto. Exemplo, ele pagou a conta. Ele pagou o quê? A conta. Quando paga a alguém, é transitivo indireto. Exemplo, ele não pagou ao médico. Ele não pagou a quem? Ao médico. O verbo preferir é transitivo direto e indireto e pede a preposição a. Prefiro isto a. Aquilo. Exemplo. Prefiro morrer a fazer isso. Ficamos por aqui. Vou passar um exercício a seguir. Existem outros verbos que pedem atenção especial e devem ser estudados. Aqui listei alguns, pois senão o vídeo ficaria muito longo. Continue estudando, pesquise mais sobre o assunto na internet ou faça uso de uma gramática, pois nossa língua é muito complexa e exige muita dedicação. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno e resolva. Vamos corrigir? Indique a alternativa correta. Letra A. Preferia brincar do que trabalhar. Letra B. Preferia mais brincar a trabalhar. C. Preferia brincar a trabalhar. D. Preferia brincar a trabalhar. Acraseado. E. Preferia mais brincar que trabalhar. Nós vimos que o verbo preferir pede uma preposição. Quem prefere algo, prefere algo a uma outra alternativa que ele tenha. Então, preferia brincar do que trabalhar está errado. Eu não prefiro algo do que, eu prefiro a. Preferia mais brincar a trabalhar? Onde é que está o erro aqui? Preferia mais. Preferia brincar a trabalhar. Corretíssimo. Nossa alternativa é essa. Preferia brincar a trabalhar acraseado? Não. Qual a diferença desses dois aqui? Trabalhar é um verbo no infinitivo. E sendo o verbo no infinitivo, não se usa crase. Preferia mais brincar que trabalhar. Mesmo situação anterior, preferia mais. Não existe. É um pleonasmo aí vicioso. Quem prefere, já prefere. E pronto, não se prefere mais. Alternativa C. Nossa resposta é correta. Deixe aí um comentário dizendo como você se saiu. E aí Fala mais. E aí Tchau. Obrigado.